Oiê gente linda, tudo bem por aí? Hoje eu tô gravando aqui ó, na Ana Luisa Makeup Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês seguirem, ela faz maquiagens lindíssimas Eu sei que quem gosta de penteado também gosta de maquiagem E hoje nós temos um penteado com a sugestão do Thiago do Estúdio W7 Também vou deixar pra vocês o Instagram dele aqui Uma sugestão agora pra festa de final de ano, pro Natal Eu achei chiquérrimo gente, chiquérrimo esse penteado Não é difícil de fazer, tá bom? Não sai daí não, eu volto já já Aqui na frente eu já tirei as mexinhas que eu vou deixar solta Aqueles fiozinhos aqui pra fazer um charme Se a sua cliente preferir ou não Você faz a mesma coisa O segredo desse coque está mais no zig-zag que você vai fazer Então o que acontece? Nós vamos fazer três tranças Nós vamos fazer uma trança aqui no meio E uma trança em cada lateral Pra elas ficarem intercaladas Nós vamos fazer um zig-zag Eu vou marcar aonde eu quero Percebe? Eu marquei em linha reta aonde eu quero Então eu vim do final da sobrancelha Pra trás e pra baixo Até a nuca Mais pro lado direito da nuca No caso aqui Agora eu vou fazer um zig-zag bem largo Pra quando eu fizer a trança As mechas se intercalarem Percebe que ficou um zig-zag bem marcado Bem aparente? Até lá embaixo Separei E vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado Agora você vê aonde você fez a outra marcação Onde você iniciou lá E faz a mesma coisa aqui Puxando até a nuca Primeiro uma marcação reta Em linha reta E depois Só depois é que você vai fazer o zig-zag Se você preferir Pode fazer o zig-zag em duas etapas Gente, essa é a parte mais difícil desse penteado É fazer o zig-zag Que o resto vai ser molezinha Vocês vão ver Agora nós vamos começar por essa parte do meio Trazendo todo o cabelo aqui pra trás Toda essa parte do meio As duas partes laterais estão presas Então nós vamos começar uma trança espinha de peixe Tirei uma mecha Primeira Aqui na frente De um dedo mais ou menos Spray de brilho Estou usando da Clás Pentreia bem pra alinhar os fios Você pode usar também uma pomadinha Vou repartir em duas mechas E aqui eu começo uma trança espinha de peixe A trança espinha de peixe já tem aqui no canal Eu vou deixar aqui em cima na tag pra vocês Peguei uma mecha de um lado E vou unir com a mecha do outro lado Continuei com duas Tirei uma mecha no lado oposto E vou trazer pra cá Então eu tiro uma mecha da direita Jogo pra esquerda e uma da esquerda Jogo pra direita Eu vou pegar a mecha de um lado oposto Que eu já tinha separado A mesma coisa do outro lado Tiro uma mecha daqui Jogo lá pro outro lado Vou embutir a mecha na pontinha que tá escondida Aqui em cima E tudo isso aqui Vou levar lá pro outro lado Continuo com duas mechas Eu já posso começar a puxar Pra folgar Pra deixar mais volumoso esse penteado Então eu puxo Uma no meio Aqui pra cima Aqui pra baixo E lá no meio Puxo pra cima também Conforme eu vou puxando Essa parte aqui de baixo Ela vai bagunçando Então vamos alinhar Continuando Mais uma vez No piquinho aqui do zigue-zague Lá do outro lado a mesma coisa Puxo uma mecha E aí vou embutir no piquinho do zigue-zague De novo vamos puxar As partezinhas do meio E as laterais pra baixo E a última parte A nuca tá aqui embaixo Essa trança vai terminar De embutir aqui em cima Tá? Então eu vou deixar esse espaço Pra conseguir depois fazer o coque Aqui eu vou fazer mais um pouquinho De trança Agora eu vou trazer Essa outra trança Pra cá Porque nós vamos prender Tudo no rabo de cavalo Vou tirar uma mecha Aqui em cima Ó Aqui no piquinho Tá vendo? Ó Biquinho No bico do zigue-zague Puxei a primeira mechinha Dividi em duas E vou começar Minha espinha de peixe Também Aqui em cima A mesma coisa Meu zigue-zague Ó No bico de baixo Do zigue-zague Eu tiro a mecha Passei a pequena E vou embutir De baixo pra cima Também Aqui Da mesma forma Eu vou soltar Porque eu quero Essas mechas Bem folgadas Bem fofonas Eu já vou direcionando Essa trança Pra unir com a primeira Reservo tudo junto Essa mesma trança Nós vamos fazer Do outro lado Da mesma forma Eu tiro Uma mecha No bico de baixo Aqui Divido em duas E vou começar Uma espinha de peixe Uma espinha de peixe As três tranças Reservadas Aqui embaixo Agora Eu vou trabalhar As mechinhas Pra deixá-las Bem largonas Que eu quero Esse penteado Bem volumoso Agora Nós vamos tirar Essa presilha E com o elástico Nós vamos prender Todo esse cabelo Aqui Não vai ser lá No pezinho Da nuca Tá? Um pouquinho Mais alto Repartir em duas mechas Peixas iguais Agora Em cada uma Delas Eu vou fazer Uma espinha de peixe Essa trança Eu vou fazer Até a pontinha A mesma coisa Na outra parte Essa trança Você pode Ou não Folgar Eu vou fazer Uma coisa Bem mínima Não muito Abertona Que eu quero Um coque Mais discreto Não abrir Muito Agora Eu vou Enrolar Aqui Fazer Com que Isso Vire um coque Eu vou Usar Dois Grampinhos Diferentes O número Cinco E a Ramona Ou grampo Invisível Número Seis Dois 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 Com o spray de fixação forte Eu vou agora fazer o que precisar fazer de limpeza Este daqui é da Nasca Agora é só fazer o Babyliss Que eu vou usar o de 25 Aqui na frente E já mostro pra vocês o resultado Eu achei que eu exagerei nesses fios aqui Ficaram muitos fiozinhos lá na frente Então, fiz o Babyliss Vou trazer uma pontinha aqui Com esta agulha Se você não tiver, pode ser com o dedo mesmo Prontinho Este daqui é o penteado de hoje Tranças embutidas caindo num coque lateral baixo Espero muito que você tenha gostado Inscreva-se no canal E mais uma vez eu quero agradecer A Ana Luisa Makeup Um super beijo E até a próxima